Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Monstro Lato de IPS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, antes de começar aqui, deixa eu mandar os salvos aí pro Kib Games Tamo junto mano, Jason Lyon, Carlos Gamer, Isaac Santos, Lucas Ismael, Vitinho Gamer Um Flamenguista, Tarcísio Alves, Luiz Gustavo Ribeiro, LC Gameplay, Bruno Bellati, José Lucas Socorro Cavalcante e Pedro Talibã Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, a maioria voltou aí pra estar jogando esse jogo de volta aqui ó Não vou pular a partida, vou assistir como vocês pediram e também como eu prefiro, beleza? Porque resultado simulado não é pra gente cara Vocês estão ligados que foi 0x0 né, o jogo de ida E agora vamos jogar o jogo de volta na nossa casa Entre aspas né, porque a gente nunca joga no Signal e na parte É... Na Europa League Mas tá aí mano, o jogo de ida foi 0x0 E não foi incluído no time devido a nota 5,5 né? Fui forçado a tirar 5,5 É... Bom, vamos torcer né, vamos torcer Nada impossível, mas... É aquela coisa né cara Nunca acontece o que a gente quer Vocês podem ver aí né, que o time da Roma não mudou nada velho Nada, nada, nada Desde que eu saí de lá Há duas temporadas O time é o mesmo velho Então vamos lá então colocar aqui velocidade normal Pra mostrar pra vocês também né Os melhores momentos desse jogo Espetacular que vai ser aqui Na casa do rival mano Alianza Arena Só vamos Olha o Borussia chegando Meu Deus mano Aos 13 minutos Borussia pressionando ali A bola não sai da área Só deu o Borussia Enfim a finalização ali Um pouco por cima do gol velho E vai Caraca, esse é muito bom hein Olha só o Marvin Doet sozinho Só faz a eita Ah mano Boa E é gol do Marvin Doet mano Roubaram a bola ali Caraca Boa time Boa A pressão deu resultado cara 1x0 Por enquanto estamos na frente aí No placar Nesse confronto contra a Roma Na Europa League cara Boa Boa Olha só ali ó Nem foi roubado do Pulisicic né O Pulisicic conseguiu entregar ali Entregar roubando Roubando entregando no tempo Pro Marvin Doet O cara Só ia encostar no Marvin O cara caiu Devido a muito equilíbrio né Tá lá 1x0 em cima do meu time A Roma Tô comemorando lá do banco hein Olha só o Marvin de novo Marvin tá jogando fino hoje hein Olha só o passe pro Florenzi Que jogada assustadora da Roma agora velho Roubada de bola ali ó Quase dois fazendo pressão Toque do De Rossi pro Florenzi E a sorte que ele pegou de esquerda Que não é o pé bom Mas ela terminou o primeiro tempo Tinha uma chance ainda Há pouco com o Marvin Doet de novo né Cabeciou pra fora de um escanteio cara Tá jogando muito bem o Marvin Mano mas lembrando também Que um gol da Roma Pode acabar com a nossa vida né Então espero que o jogo continue assim E Borussia acabe chegando ao segundo gol Pra gente ficar mais tranquilo Não velho Olha os caras chegando Um chute e um gol Não tô acreditando nisso velho Guionbe O zagueiro chegando Pra matar ali Na cara do gol de esquerda Um chute e um gol da Roma velho Que isso hein Olha a jogada do Charal e cruzou O cara deixou de marcar o Guionbe ali né E acabou passando sozinho Nossa velho Que balde de água fria agora hein velho Que isso eu não esperava não Quase o goleiro pega mano Tá aí gol da Roma 1x1 cara Espero que o Borussia consiga chegar ao segundo gol Olha o Charal chegando Boa time A cruzamento do Pulisicic Quase que o Mario Götz Chega a alcançar essa Nossa cabeceia de fora da área Não dá né Só se for aquele gol do Fabrício né Cobrindo o goleiro Esse era o 2 minutos de acrência Mas estamos a 89 já E vamos ver cara Será que o time aí O Aubameyang entrou hein Finalzinho Será que ele consegue Ajudar o time aí mano A cruzamento O Dutch Fiz deixado passar né Tinha um garmoleco logo ali atrás É É o primeiro esperado já cara Vista aí nem tem com a cabeça quente Né Mas tá aí mano Um chute e um gol da Roma velho Que isso hein Você pode ver que a Roma deve ter finalizado só duas vezes né Aquele chute do Charal e depois do gol E aquele um primeiro chute Um gol Do Guiomber É aí mano Estamos fora da Europa League Finalizou quatro vezes Dois vezes para o gol Derrota o melhor jogador É Mano tava tudo encaminhado Pra eu ser o melhor jogador Dessa Europa League aí mano Infelizmente o jogo de ida Acabou com a minha vida Bom galera Estamos fora da Europa League Então as semifinais ficaram assim O Olympique de Marseille Vai enfrentar o CSKA E o Wolfsburg vai enfrentar a Roma aí nas semifinais Bom A gente pegaria o Wolfsburg né O ex-time do The Game aí Caso a gente se classificasse Bom Bora lá então mano Agora vamos deixar isso pro passado Agora vamos focar aí Na liga mano Onde a gente tá Indo bem Porque agora a gente vai ter que buscar liderança cara Bom Tô aí de volta Escalando na direita Trigésima rodada Pondo poucas rodadas pra acabar E vamos atrás aí do Leverkusen Que tá com 57 pontos Apenas um ponto na nossa frente E vamos buscar com tudo mano Essa liderança aí É o que nos resta mano É o que nos resta E é o que dá Pra conseguir título ainda né Bom Partiu então o jogo contra o Freiburg Na nossa casa E quando a gente joga em casa mano Cês sabem né Aí mano Signói do Napak E vamos lá mano O jogo contra o Freiburg O time do Pavão Só vamos Buscar a liderança aí Como eu já disse É o que nos resta mano A bunda de liga É o que dá pra gente buscar aqui Então vamos lá Sair com o título aqui Nessa temporada Olha só o passo Para o Mario Guts Batou de primeira Podia ter carregado O Mario Guts Olha só o Mario Guts De longe Meu Deus mano Achei que ia ser um golaço Olha só O cara tirou de cabeça Pegou de primeira De direita mesmo Que é o pé bom Primeiro fez uma defesaça mano Quase o gol do Mario Guts Um golaço Já saiu de cabeça E tá lá dentro mano No meu primeiro toque Na bola do jogo Foi de cabeça E tá lá dentro Contando com o desvio Da zaga Meio chorado Mas foi mano Tá aí Um a zero E ele ficou analisando aí Nossa a bola vai entrar ou não Aí o meu personagem Ficou analisando ali Entrou mano Entrou Nossa desviou Veio ali mano Na nuca do zagueiro E tá aí Gol de cabeça mano Chorado Um a zero Olha o Pavão chegando Carinha pelão do time dele Boa goleiro Segurou fácil Olha só Daqui de longe mesmo Tá lá dentro Mano Gol Gol na partida E ainda no primeiro tempo Tá lá mano Nesse seguro Toque na bola E já é gol de novo Jogador de ouro Tá aí Deixei pra trás O bitador de fora da área Agora vai nascer Nessa jogada Hashtag Saudade do Pé 2014 Tá aí Saudade acabou mano Saudade acabou Nessa jogada Nossa Eu toquei pro Marvin Dutch Velho O cara conseguiu tirar ainda Miserável Vai pra área Ou vai tocar Vai pra área Quem vem é o Götzee Boa o cabeceio Bola Bateu Um cara que tá em cima da linha Boa de fora da área De novo O zagueiro tampou Na hora velho Caraca Saco É o cruzamento Agora vai pro gol Yarmolenko 3 a 0 Em cima do Freiburg Mano Falei cara Quando o Borussia Joga em casa É outros 500 É outros 500 Tá aí 3 a 0 Yarmolenko Subiu fácil E botou lá dentro fácil Tá aí O zagueiro nem tentou Pular pra tirar 53 3 a 0 3 a 0 No Freiburg Chegando pela primeira vez Fazer ou não No longo Que golaço Mano Pogou o do Foi um oriental Aí É o Shinori Muto Nunca vi esse cara Golaço Ele tá aí 3 a 1 Diminui o Freiburg O laço Inclusive Lá no ângulo Aí toca pro Marvin Impedido Mas ele ia errar ainda Caraca Lembrando que eu tô lutando Pela assistência também Rafael tá na minha frente lá Aquele Rafael do Conchengladbach Aquele brasileiro Olha o Freiburg Chegando Vai diminuir de novo Quase Mano O cara tá lutando Mesmo pra Empatar o jogo Finalzinho Beleza Passei do zagueiro Só bater Esse goleiro Tá fazendo milagre Vai dar chutão Vai acabar o jogo 2 minutos Já cresce Pra segurar O jogo Tá muito tranquilo Tranquilo O time jogou o fino Hoje Aí Terminou a partida 3 a 1 Não saiu o hat-trick Mas A vitória saiu Mano Se pá A gente já é líder Ou não Mas O que importa A gente já fez a nossa parte Beleza galera Estamos na liderança Porém É muito cedo Pra comemorar ainda Porque Vocês sabem né Aqui é Muita disputa E também Vamos enfrentar O Bayern de Munique E também Estamos escravos Na esquerda Ou seja Minha atuação Vai piorar Mano Vocês sabem que Quando joga na esquerda Eu fico nerfado Então Vai ser meio difícil Agora Vamos lá Pelo menos Pelo menos A gente está na liderança Enfim Até que enfim Essa liderança chegou Se o Bayern ganhar da gente O Leverkusen perder Agora o líder Vai ser o Bayern de Munique Bom Vamos lá então O jogo contra o Bayern de Munique E vamos ver Como é que está A nossa assistência Aqui velho Como é que está Nessa situação O Rafaela está com 10 Eu estou com 9 Vamos torcer Para a gente Conseguir passar Isso daí Lembrando que o Pae Também do Bayern de Munique Está chegando ali Outro maluco Incluído o Frankfurt Com 7 E vamos lá Manter aí Ritmo de jogo Tentar dar assistência E fazer vários gols E vamos lá mano A torcida Está comparecendo Em massa Vamos nos esforçar Por eles Vamos dedicar 120% Durante os 90 Minutos Falou tudo o técnico agora Em parte Foi até bom mano A gente ficar Meio que fora da Europa League Para a gente focar Em um título Né cara Você sabe que Não dá para ficar Por mais que a Bundesliga Seja curta Não dá para ficar Tipo focando Em dois campeonatos Ainda mais agora Que eu não tenho Muita resistência Mais para frente Sim Ia dar né Mas Agora eu não tenho Muita habilidade De atitude E resistência Resistência eu tenho Mas atitude não Minha atitude Como já disse antes É uma habilidade Que te dá força Para jogar Jogo após jogo Sem ter uma Sei lá Uma queda de energia Muito grande Igual estou tendo agora Nessa fase Da minha carreira Mas se eu vou passar Mais para frente Então vamos ter Outras oportunidades Para estar vencendo A Europa League Né Temos muita carreira Pela frente O que eu quero focar Agora mesmo É a gente ganhar Essa Liga Nacional Aí Para a gente se manter No Borussia Bem Próxima temporada Já tem Champions Né Eu acho que eu não vou Saí do Borussia agora Porque está muito cedo Quero que amadurecer Um pouco Né Com esses times Aqui Na Alemanha Quem sabe Mais para frente Para uma Premier League Né Uma Uma La Liga Sei lá Mas vamos lá Estou chegando aqui Caraca Dei mole Dei muito mole Eu fiquei meio pensando Vou fazer o que Vou chutar daqui Vou dribar esse zagueiro Agora a gente vai tomar Por minha culpa Boa zagueiro Mas já escantei Em Como já disse O bairro de Munique Cara É o time mais chato De se enfrentar Cara É mais chato Que a Juven Olha só Tira Boa Caraca Miller Uma confusão Na área O goleiro Conseguiu Tirar Mano Abusa Do chutão Severa pressão Abusa Do chutão Isso aí Olha o Thiago De fora da área Meu Deus Esse bairro de Munique É chato Olha o Pulisicic Que jogada Boa Ele tentou chutar Para o gol dali Sem ângulo A intenção Era buscar o escanteio Conseguiu Não conseguiu Aquela hora Mas conseguiu Agora Vamos lá Cornei na bola Eu estou aqui Na área Ah mano Cara Esse barulho Ficou na minha frente Miserável Chute de fora da área Quem vem Quem vem Boa Valeu Nossa Pega Bom Yang Meu Deus Boa Cheguei na área Alba Yang Faz Meu Deus Cara Meu Deus Alba Yang Faz Garoto Faz Deixei Deixei na cara Mano Também Que o Noia Também pegou Milagre Esquisito Cara Ah Mano Esse cara Não pode ficar Na frente Não O cara Que fica Na frente Para cabecear Tem que estar Me marcando Isso não dá certo Para fazer De cabeça Alba Me Yang Noia Claro que Cooperou Para fazer Essa bola Espetacular Defesa Tira 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 Acaba Isso Boa Obrigado Vamos por Lever Bati Tirei Do Noia Na trave Caraca Mano Essa bola Não entra É difícil Olha só Solou para mim Bati Caraca Não Calma Calma Vocês estão muito afobados Já com o Bairro de Munique Sempre foi assim Vai Alba Vai Boa Garoto Vai Sai Noia Boa Bomeyang Valeu Que jogada Bati Com a parte Estrena Do pé De noia Está lá No fundo Da rede Borussia Um Rival Zero Meu Deus Que partida Tensa Que partida Tensa Eu achei que o Noia Pegar Só Acho que ele Não estava Adiantado Aqui Finalmente Né Aí Com a parte Estrena Do pé Um A zero Mano Boa 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 Cabal Acabou de entrar Já fiz uma Bela jogada Eu podia ter carregado Mais Dei mole E ter virado Ali Foi uma boa Isso aí Mano Aplaudidíssimo Para a entrada Do Toprak Toprak Boa Consegui fazer o gol Por enquanto Gol da vitória A 86 minutos Vamos lá Segura 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 A liderança Nossa Só no finalzinho Sempre eles no finalzinho Contam a zero Boa A bola vai sair Acabou Acabou Aê Vocês não vão acreditar Mas essa é a minha primeira vitória Em cima do Bayern de Munique A minha carreira Finalmente Finalmente Aí o técnico elogiou Mano O Adioto Do outro lado agora Né Aí mano 19 gols Aubameyang Deu assistência Maravilhosa Mano Dez um pouco de evolução Aí ó Resistência Foi pra 93 A velocidade Foi pra 92 Resposta 83 E trabalho Equipe 74 Mano Eu não sei pra que serve Essa habilidade de trabalho Equipe Mano E não tô muito longe De ser artilheiro não Cara Eu tô um gol Atrás do pisar O Werder Bremen A gente continua aí Marcando gols Né Constantemente Se bem que tá Um cada aqui Um mulambo Com 19 gols Né O Miller E o Niklas Fulkrug É Mas vai ser maneiro Cara Se eu conseguir Ser líder de assistência Sou vice em assistência Vice em artilharia também Aqui na assistência Tá meio parada Hein cara Mas vamos ver Jogo agora contra o Red Bull Leipzig Com o nosso segundo uniforme Aqui que é Bonito demais Né Beleza Vamos lá então Enfrentar o Leipzig Mano Nesse estádio Que me traz Boas recordações Né Aquele jogo Que fez a gente se classificar Pra oitavo de final Da Europa League Em cima do próprio Leipzig Cara Um jogaço E eu que decidi Aquele jogo Vé Pegando centroavante Olha só o gol Do Leipzig Nada E eu já estava Como desanimadão Aqui porque eu achei Que Cara Que os papadopoulos Ataca muito Cara Eu lembro Não viu Jogo Jogamos contra eles Né Só a Fiorentina Na qual Acabei de mencionar Agora Olha só E chegando Que goleira Esse Que goleira Esse Não Eu estava De zero O Papadopoulos E ataca demais Né Outro jogo Contra a Fiorentina Também E atacou bem Hum Que passe Do Alba Paz Não perde essa Não Cara Estou sentando Muito atrás Mesmo daqui Mesmo Batita Lá dentro É gol Do artilheiro Do campeonato Camisa 7 É nome dele É o Samuel Mesmo O assessor Do Mohamed Salah Não me esqueci Disse Não Então 1 a 0 Ele é só Quem tabuleou O estádio De novo Ele mesmo Estava com saudade E já vai Que zigue 1 a 0 Boa Mostrou pra mim Baixando o canto E está lá dentro Outro Uou Velho Assistência Do Gonzalo Castro Um ataque Monstruoso Do Borussia Dortmund Outra coisa Não tem campo Também Dá uma força mágica Para o time E está aí Olha lá Mais um gol 2 a 0 Estou jogando Fino Estou jogando Fino Olha só Os caras chegando Boa goleiro Batendo no meio Do gol Ficou fácil Vai terminar o jogo Em segundo tempo Horrível Encostar na bola Os caras não estão Tocando pra mim Fisito Olha lá Demora Primeiro toque Na bola Aqui no segundo tempo Vamos lá Pega alguém Amolenco Não foi Caraca Acho que tinha sido Isso é uma baita De uma assistência Viu E aí Terminou a partida Deu uma travadinha Aqui Achei que a gente Era campeão Mano Também tem um susto Agora E está aí Boa Mais uma vitória Somos líderes ainda Veio isso galera Vamos lá então Mano É Choque de titãs Agora Batalha pra liderança Perfeito Pra gente encerrar o vídeo Hoje cara Bom Sou artilheiro Né Sou aqui quem tem mais gols Eu e Claudio Pizarro Estamos aí com 21 gols Mano Tenso demais O Bider também subiu né Está com 20 ali Um que gol é toda hora Um gol toda hora Negou a assistência né Bom Choque de titãs Uma batalha Liderança da liga Que não podemos perder Temos que tomar cuidado Com esse cara aqui Que fez o gol na gente No primeiro turno Acho que eles ganharam Da gente Não me engano Não Empatou né No finalzinho Bom vamos lá A festa está perfeita O setinha é boa Escala na direita Vamos ver aqui Se o Rafael se movimentou Na liderança de assistência Não Por enquanto está tudo igual Tudo igual Só não quero que ele Comece a fazer assistência Não é o que eu fazer também Isso não é sacanagem Ele está parado Deve continuar parado Vamos lá então Olheiros de 4 times Vieram assistir No último jogo Olha só Guardiota de olho ali Quem será Quem será Que veio ver O meu jogador Mas vamos lá Partiu Jogo contra o Bayer Cursen Jogo perfeito Para a gente encerrar o vídeo Batalha pela liderança Eles chamam o Bayer para trás Estamos 5 pontos de diferença deles Estamos com 65 Eles com 60 Agora resta deixar o Bayer Cursen Para trás também Empatia Sabendo que não seria nada mal Porém seria muito arriscado Para as próximas rodadas Importante mesmo seria a gente vencer E com uma folga Uma folga de resultado Para não ter perigo De dois empatarem O jogo Vamos lá Pular essa parte aqui O dia está bem longo Vamos lá Escalação Todo mundo já viu Só vamos Bayer Cursen Basta Borussia O jogo mais importante do vídeo Boa Atirei do estilagueiro Mais chato Agora é só fazer Bati colocado Goro Tiro Não estou acreditando nisso Cara Ele tem uma batida colocada Assim Boa Que passe Passe para o Marvin Cara Já para trás não Já para frente Eu sei que tentou Sair do cara Mas não era desse jeito Olha o Wendel Para cruzar ou não Cruzou Tira daí Bela Arábia Isso aí Bola Deixa eu sair Cheguei na área Bati para o gol Cara Não Samuel Lá no canto Tem que ser Tem que ser lá no canto Isso aí não dá certo Aqui mesmo Pé esquerdo Exagerei agora Confesso Boa Agora vai Agora vai moleque Está lá dentro Pô Fuma Estava na hora Que você ia se gol Fica brabo não Fica brabo não Fica brabo não Isso aqui já era esperado Estou aqui Isso aí Boa Agora tinha que entrar Não tem jeito Um balaço desse Primeiro pegar Agora ele saiu de lá Ficou parado Primeiro desse pet Ele não sai não Não sei porquê Ele não sai do gol Vai ficar lá dentro Vou afundar com o goleiro Tudo então Está lá 1x0 Em cima do Leverkusen Ah mano Olha isso Vai que sacanagem Time Um falhar Tudo bem Mas os dois falhar Um falhou Outro zagueiro Foi lá para baixo Não sei fazer o que Quase tomando Ah olha isso Esse volante de novo Tira 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 Pelo amor de Deus Começa a dar os caras Boa Boa policiais Que jogada Eita calma Pega leve Pega leve Calma A bola é minha Boa vai policiais Só faz Eita lá dentro Mano Não sei o nome dele Cara que nunca decepciona Muito difícil Decepcionável Está aí Mais uma assistência A bola passou Dos dois zagueiros Olha só Também Tomara que eu seja o líder Em assistência Dessa temporada Cara Vai adiantar Um bocado Então Tá aí Dois a zero Olha só Memédio Só pode fazer Pode fazer Ah errou Agora o 51 Já Não Se bem que poderia Publicar um pouco Se ele fizesse Boa Cara Último ataque Do jogo Continua passando Continua passando Que a presidência Vai ser para tu Agora Muito forte Citei mole Vai ser docado Com um x normal Uma boa jogada Tá aí mano Vai terminar Na partida Estamos com uma folga Insano Do vale a ver curso Somos campeões Campeões Não toquei Justo no minuto Somos campeões Da bunda E liga Cara Que surpresa boa Que surpresa boa Galera Fomos campeões Mesmo Cara Achei que era Aquela animação De comemoração De da Champions League Tem muito na Master League Mas vou mostrar lá Acho que não sei se tem Caraca velho Que surpresa ótima Por isso que o jogo Foi tão difícil E tá aí cara Campeões da bunda e liga Caraca Caraca No primeiro título Nacional Meu Deus No segundo título Da carreira Muito bom Muito bom Merecendo Vamos ganhar essa bunda e liga Vamos ganhar essa bunda e liga E damos demais A liga Vai parar pra liga Também acabou O Olimpique Marseille foi campeão Ganhou em cima Do gol Do gol Do gol Futebol Por 10 a 0 O melhor jogador Foi o Laçana De Arra O artilheiro Foi o Tuvan E a líder de assistência Também foi o Laçana De Arra Só deu Olimpique de Marseille É galera Última rodada Acho que eu vou até jogar Essa rodada agora Pra gente encerrar o vídeo E vamos ver logo Soledo e assistência Ok 10 Mano Vamos tentar meter gol E assistência nesse jogo Pra gente não ficar Dependendo dos outros Vamos lá então Partiu Última rodada Da 1 a 2 liga No próximo vídeo Tem Copa América Mano Grupo difícil Bolívio Uruguai Estados Unidos Não sei como é que está Os Estados Unidos Aqui nesse jogo Mas no pé de 2014 Eles eram bem fortes Bom vamos lá então Partiu Vai estar sendo Fome verde deles aí Augsburg Pra gente encerrar Essa Bundesliga Na nossa casa Já partiu Vou pular isso aqui Porque agora o vídeo Tá super longo Mano E vamos lá cara Tô com sorriso De orelha De orelha Aqui porque Não tava nem esperando Que a gente ia ser campeão Naquela rodada ali Ficou muito surpresa Mesmo Não tô ligado Vai Abameyang Tô cortado Pega de novo Gonzalo Vai só fazer Tá lá dentro Tô aqui Pra Valmeyang A bola não passou Sobrou pro Mario Games Tá aí 1x0 pro Borussia Tá molinho Que eu voltei pra ele Mano Tô tentando o máximo Fazer assistência Pelo menos assistência Castilharia Pelo menos Mais ou menos Eu tento garantir Sei que eu tô muito colado Com o Pizarro Mas mesmo que ele tiver Empatado com ele Eu levo Nossa que passa Do Guts Mas tá impedido Esse rolaço Que jogada Ah Seu bandeirinha Como assim Velho Caraca Isso é um belo Gol Baito Um gol Um por milímetro Boa Tá lá dentro Boa Agora É fato Que eu sou artilheiro Da liga Com certeza Eu sou Tá aí Valeu pelo passo Do Valmeyang Não vai contar Como assistência A jogada Nasceu dele Tá aí 2x0 Em cima do Augsburg Vamos tentar Buscar assistência Não tô muito Confiante Quanto a isso Não A Valmeyang Faz Na trave Cara Valmeyang Deixei de fazer O gol Pra te dar Assistência Cara Que tu faz isso Mano Olha o tamanho Desse goleiro Que isso Cara Olha o tamanho Do gol Praticamente Olha lá Bizarro Hein Mano Eu tinha mais Chance De ser assistente A maioria Doce Que ele bateu No outro canto Tá bom Cara Eu tô achando Que eu não fui líder Na assistência Cara Tô achando Que o Rafael O Rafael fez Assistência Cara Nesse jogo Ih Mas fez mesmo Fizeram dois gols Em cima do Stuttgart Com certeza Fiz assistência Com certeza Agora eu não tenho dúvida Nenhuma Essa era a última evolução Da temporada Não Sei lá Liga Tá aí Ataque 88 Aceleração 93 A precisão de drible Bota só um Mas como é Será aquele esportezinho De 90 graus 89 Aí Quebrou Volcidade de 95 A precisão de chute Foi para 88 A força do chute 90 Cabeceio 85 Impulsão 85 Também E atitude 86 Muito importante Essa habilidade Então tá aí Partidas da liga Concluídas Mano 71 pontos A Juventus Foi campeã Né 89 pontos Ali pela liga italiana Aqui na Premier League Manchester United Com 80 Foi campeão Barcelona Como sempre Foi campeão Ramadilha com 33 Lá em 4 Não sei o que tá acontecendo Com o Ramadilha Mas vamos usar o Estrelato Que ele tá sempre ruim Bom PSG Foi campeão Óbvio né A Fran sempre é campeão Aqui o Borussia Dortmund Jogadores premiados Fui artilheiro E assistente Mas por que não fui Melhor jogador Jogador lá do Hanover Nada a ver Nada a ver Bem difícil saber Qual é o critério Para ser o melhor jogador Encerrou aqui Leipzig Foi campeão Em cima do Bayern Por 10x1 Melhor jogador Foi o Tchek Coenzo Zidane Foi o artilheiro E o Saller O Freiburg Ele é assistente Bom galera Então eu vou ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o seu like E seu favorito E tá aí A melhor 11 da liga Era para ter sido Melhor jogador da liga Por algum motivo Não fui né Mas tá bom Pelo menos assistente Já tá aí Já facilitou muito Facilitou muito Para a gente ser o melhor jogador Do mundo Cara Já adiantou muito Para quem não sabe Para ser o melhor do mundo Você tem que ter todos os títulos individuais E dele assistência É mais difícil de se conseguir Então Já adiantei ele Já fiz muito bem Então tá aí Copa América Mas eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o seu like Favorito Comenta o que vocês acharam Sei que o vídeo ficou longo Mas valeu a pena Valeu a pena Então é isso Valeu falou E até a próxima E partiu mano Vamos ganhar essa Copa América E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.